Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma, trazendo mais uma produção, a encomenda da semana, tá? E é uma coisa maravilhosa, linda, que eu fiz por encomenda de uma grande amiga, tá bom, gente? Recebi essa encomenda, meu povo, que é esse santinho aqui, é o Francisquinho, né, quando ele era bem menino mesmo. É, e aí eu, gente, eu tive que criar praticamente essa receita, porque não tem lugar nenhum essa receita do Francisquinho, né, gente? E aí eu criei a receita, ela me pediu pra eu fazer, olha aqui os detalhes. Gente, aqui nesse lugar que ele fica, tá? Que é pra colocar ele em cima, eu coloquei aqui, ó, uma tampinha, recortei uma tampa de plástico, tá bom? Coloquei enchimento aqui, fiz aqui esse revestimento aqui, com esse tom de verdinho, é, pra dar um, dá assim, é, uma ideiazinha de, 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 de que ele está, assim, num capinzinho, numa graminha, tá bom? E como ele é o protetor dos animais, eu fiz aqui um gatinho aqui do lado dele, um gatinho do minhoco, olha que gracinha, esse gatinho, gente, olha, olha que gracinha. E ele é um menininho mesmo, gente, olhinho dele eu coloquei olhinho verdes, tá? Fiz sem boquinha, porque raramente a gente coloca boquinha nos santinhos, né, gente? Aqui, também, um grande detalhe que vocês estão percebendo, é que aqui ele tá com uma pombinha na mão, olha, a pombinha, ela, ela sentou aqui na mãozinha dele, eu colei aqui, ó, gente, nas mãos dele, que é pra não sair, tá bom, gente? E coloquei também aqui esse cintinho, esse, esse tercinho aqui, com Jesus Cristo, né, na cruz. Olha que gracinha, que lindeza, gente, eu amei também fazer, tá? Eu demorei um pouco pra fazer, porque eu fazia e eu parava e eu fazia de novo, começava em outras coisas, fazia tapete, fazia videoaula, mas, pã, terminei. E graças a Deus que eu terminei mais uma encomenda aí, tá bom? Eu espero que ela goste, né, e que vocês se inspirem aí nele, tá bom, gente? Olha que fofo que ficou, tá, meu povo? É isso, meu povo, um pequeno, um pequeno, é, vlog, só pra inspirar vocês de tudo que eu ando fazendo, mostrando as, é, é, porque, gente, Gente, eu percebi que videoaula, videoaula, gente, não, tá muito, caindo muito as visualizações, videoaula, tá muito parado, você faz um vlog, você mostrando, você me acredita que as visualizações são bem maiores? Gente, a gente, a gente aqui do YouTube, se não tiver visualizações, você nem recebe. Meu povo, tem mês que eu recebo, tem outro mês que eu não recebo, se eu não fizer 100 dólares, e ali zera, gente, se, por exemplo, esse mês eu recebo, já zera. No outro mês, você já tem que fazer as videoaulas bastante, se você não trabalhar, pra você, é, alcançar os 100 dólares, você não recebe, tá? Já tem uns 3, 4 meses que acontece isso comigo, eu tô muito magoada, muito chateada mesmo, e eu pensei muito, 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 é, e agora, gente, eu, eu, simplesmente, eu vou fazer, mas eu vou fazer mais vlogs pra vocês, entenderam? Vou fazer mais vlogs, vou mudar, é, o nicho do canal, é, vou tirar uns dias aí pra me descansar um pouquinho, mas eu vou postando videoaulas pra vocês, tá bom? E quando eu voltar, eu vou fazer roupinha pra bebê, sim, aquele macacãozinho, várias, eu tô com várias ideias na minha cabeça, pra eu fazer e postar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem aí, do tipo, do tipo de vlogs, eu espero que vocês gostem do meu jeito de ensinar roupinhas, e que vocês façam também. Gente, e também eu fui, eu fui, assim, vendo que, olha, meu povo, esse pessoal, por exemplo, eu moro numa região que o pessoal não valoriza, não valoriza jamais, Amigurumi, eu tenho vários amigurumis parados aqui em casa sem vender, gente, só desperdício de dinheiro, desperdicei, eu não vou dizer, assim, que eu desperdicei tudo, porque foi uma aula pra, pra o YouTube, tá? Eu fiz a aula pra vocês, ensinando vocês o passo a passo, mas que a gente pede um preço e o povo não quer pagar. O que o pessoal quer pagar, paga, é preço de banana, gente, é preço que só dá pra comprar a linha, não vale um trabalho, você criar um trabalho, e você não conseguir, sabe, alcançar o objetivo, que é o preço que aquele trabalho vale, né? E eu pensei bem, e vi, gente, que roupinhas para bebê, tá, macacãozinho, bórezinho, touquinha, tá, é bem melhor, porque eu sei que eles não vão ficar parados aqui em casa sem vender. Pessoal, né, sempre compra mais, tem um tempo aí que as pessoas, que as pessoas, tipo assim, as pessoas valorizam muito mais uma roupa do que um brinquedo pra criança, né? E aí, é isso, gente, eu vou mudar totalmente, eu espero que vocês não se magoem comigo, eu espero que vocês continuem me apoiando, tá? E o que vocês quiserem que eu faça o passo a passo também, assim, eu vou fazer, eu não digo que eu não vou fazer, mas eu vou fazer, mas não vai ser sempre igual eu tava fazendo, sabe, fazendo, fazendo, fui juntando, gente, tem um monte, um monte de brinquedos aí espalhados, sabe, nos armarinhos que eu postei, coloquei lá pra vender, deixei lá pra vender, aqui em casa tem uma sacola de brinquedo também. Gente, é muito material desperdiçado, aí eu fico pensando assim, eu vou mudar o nicho do canal, porque eu preciso também, gente, eu vivo disso, né? Se eu não receber durante o mês no YouTube, eu tenho passado um sufoco nesses meses aí, sabe? Então, esse mês aí eu passei um sufoco pra pagar minhas contas, eu tenho que pagar minhas contas, sabe? Eu pago, ajudo o meu esposo dentro de casa com as responsabilidades, a gente, né? E é desse jeito, gente, eu já tô falando demais, né, meu povo? E também tem um clubinho do canal, tá, gente? O clubinho do canal tá lá, se você quiser me ajudar, se você pensa em ajudar, pode me ajudar com qualquer quantia que seja. Seja membro do canal, seja membro do clubinho, apoia esse canal pra ele. Não esquece de se inscrever, tá bom? E é isso, meu povo. Beijo e até o próximo vídeo.